Olá, tudo bem? Eu sou a Nil aqui do canal Nil Arts na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês a receita de três temperos deliciosos. Gente, olha o quanto que rendeu. Alho, cebola e alguns ingredientes. Eu tenho aqui tempero para o arroz, para o feijão e para a carne. Olha, a aparência e o sabor dispensa comentários. Deliciosos! Se você gostou, seja bem-vindo aqui, já anota aí e faça, que na hora que você for cozinhar, você já vai ter temperos maravilhosos. Aqui estão os ingredientes que nós vamos fazer o nosso tempero maravilhoso. Eu tenho aqui um quilo de alho já descascado, tenho quatro cebolas bem grandes cortadas em cubos, né? Não precisa ser muito pequena, porque nós vamos triturar no liquidificador. Um copo americano de óleo, pode ser azeite também, não tem problema. Já começa colocando aqui, ó, o óleo e em seguida você coloca a cebola, né? Que é o maior. Coloca o alho. Isso aqui vai ser a base para os outros temperos. Tritura aí até ficar uma pastinha bem molinha. Olha, aqui já tá uma pastinha. Nós vamos começar aqui dividindo em três partes. duas. Tá vendo? Já dividi em duas. E essa eu vou deixar no liquidificador, porque eu vou estar fazendo o tempero para o arroz. Nesse tempero do arroz aqui, eu vou colocar apenas uma colher de sal, não vou colocar mais nada, que eu quero ele bem clarinho. Esse aqui eu vou estar fazendo o tempero da carne. E esse aqui eu vou estar fazendo o tempero do feijão. Vou até colocar um pouco mais aqui, ó. Vou deixar aqui no liquidificador mesmo e vou estar acrescentando duzentos e cinquenta gramas de bacon. Tá aqui cortadinho. Vou colocar, esse aqui vai ser o tempero do feijão. Coloca bacon, calabresa, o que você tiver aí. Tenho aqui um pouco de cheiro verde, salsinha e cebolinha. Vou colocar aqui um montinho aqui. Vou tampar e bater até triturar bem e ficar com os pedacinhos bem pequenininhos. Olha, esse é o tempero para o feijão. Tem pedacinhos de bacon, tá vendo? Não dá nem para ver direito não, mas o sabor vai ficar delicioso. Agora aqui você vai voltar com essa parte do liquidificador e acrescentar, esse aqui é para carne. Eu tenho orégano, eu tenho pimenta calabresa, cominho, coentro desidratado, pimenta do reino e açafrão. Esse aqui é um tempero que eu vou estar fazendo para colocar na carne e vou colocar também cheiro verde e pimenta. Já vai ficar um tempero prontinho para carne. Olha, tempero do feijão, que delícia. Com bacon, gostinho do bacon. Você não vê que tem bacon, mas você sabe que tem. O gosto vai estar lá delicioso. Se você quiser ralar o bacon e colocar aqui, você vai encontrar os pedacinhos. Mas eu prefiro bater nisso. Aí a gente sente só o gostinho do bacon. O feijão vai ficar delicioso. Agora, esse aqui é do arroz, esse é do feijão e esse vai ser da carne. A base principal é alho e cebola. Se você gostou desses temperos aqui, apaixonado por bacon, deixa aquele joinha. Se inscreva, venha chamar comigo se você é novo aqui no canal New Arts na cozinha. Agora você coloca o restante da salsinha de cebolinha. Pode colocar os talinhos da salsinha também, não tem problema, vai triturar tudo. E os outros ingredientes secos. Olha, isso aqui na carne vai ficar um tempero completo, não precisa acrescentar mais nada. Vou colocar aqui também um pouco de pimenta, né, bolo de pimenta. Esse pimenta é bem forte, então não precisa nem focar muito não. Só para dar um cheiro e um gostinho só. Tapa novamente e bata até triturar tudo. Olha, nossa, que cheiro da pimenta e do cheiro verde, olha que maravilha. Lembrando que aqui não tem sal nenhum, eu vou estar colocando agora o sal. Nossa, que cheiro, que delícia. Transfere tudo aqui para a tigela para você acrescentar o sal. Ou você pode deixar do jeito que está e colocar o sal na hora que você for cozinhar. Eu vou estar colocando uma colher de sopa apenas de sal, que é para ajudar a conservar esses temperos. Do jeito que está aqui, eu vou colocar num potinho e vou deixar dentro da geladeira. Um potinho com tampa e vou deixar dentro da geladeira. Bem que isso aqui não dura muito, é um tempero para uns sete dias. Mas você colocando um pouquinho de sal, tem o óleo também que vai ajudar a conservar, não vai estragar. Só que aqui tem um cheiro verde, se você deixar fora da geladeira, ele acaba estragando. Então, como é tempero para carne, arroz e peijão, você vai usar aí por um bom tempinho, olha. Esse aqui é o que está com bacon, olha que delícia. Esse aqui eu vou mexer com outra colher para ele não ficar colorido, porque é do arroz, eu não gosto do arroz. Gente, isso aqui quando você joga o feijão nele fritando, mas dá um cheiro especial, olha, fica certinho. Eu vou colocar a comida que você reforre e o vizinho está na hora que você está fazendo o almoço. Aqui o tempero, olha. Agora, o tempero da carne, pimenta, olha o quanto rendeu. E olha a consistência, com apenas uma colher de sal. Olha o quanto rendeu. Vamos lá. Agora aqui eu coloco o tempero do arroz. Olha a pasta, que delícia. Porque tem gente que não gosta de encontrar pedacinhos de alho no arroz, nem pedacinhos de cebola. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Aí você vai colocar a cebola e não vai nem saber o que você colocou. Vai sentir só um sabor delicioso. Olha, esse deu um pouco menos porque não tem outros ingredientes, né? Iguais esses daqui. Mas olha a consistência. Uma pasta deliciosa. Espero que vocês tenham gostado. Então, receita finalizada, tá aqui ó, três temperos maravilhosos, super cheirosos e muito bom. Arroz, carne e feijão. Arroz, carne e feijão. Legenda Adriana Zanotto